geométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos temos o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase do dia e compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Eu vou ler todos, gente, votando separado. Requerimento 2.742 de 2023. Requer seja formulado o voto de congratulações com a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba, ANVAP, pela realização da Copa ANVAP 2023, com a participação de 16 equipes das seguintes cidades, Cachoeira Dourado, Estrela do Sul, Iraí de Minas, Monte Alegre de Minas, Tupaciguara, Campina Verde, Prata, Capinópolis, Uberlândia, Tuiutaba, Indianópolis, Santa Vitória, Arapurã, Canápolis, Centralina e Araguari. Requerimento 2.883 de 2023. Requer seja formulado o voto de congratulações com o prefeito Hélio Marcio Campos, por ter implantado no município de Ouro Branco, tarifa zero, políticas públicas que prevê o uso do transporte público sem cobrança de tarifa do usuário final, ampliando o acesso ao sistema de transporte público coletivo, em especial para a população mais vulnerável. Requerimento 2.834 de 2023. Requer seja formulado o voto de congratulações com o prefeito Antônio Augusto Rezende Maia, por ter implantado no município de São Joaquim de Bicas o tarifa zero, política pública que prevê o uso de transporte público sem cobrança de tarifa do usuário final, ampliando o acesso ao sistema de transporte público coletivo. Requerimento 2.835 de 2023. Requer seja formulado o voto de congratulações com o prefeito Lucas Coelho Ferreira, por ter implantado no município de Caeté, o tarifa zero, política pública que prevê o uso de transporte público sem cobrança da tarifa do usuário final, ampliando o acesso ao sistema público coletivo. O requerimento 2.836 de 2023. Requer seja formulado o voto de congratulações com o prefeito Lucas Coelho Ferreira, por ter implantado no município de Caeté, o tarifa zero, política pública que prevê o uso de transporte público sem cobrança de tarifa ao usuário final. Requerimento 2.837 de 2023. Requer seja formulado o voto de congratulações com o prefeito de Santa Luzia, Luiz Sérgio Ferreira, Costa, pela participação em audiência pública sobre o tarifa zero, realizado nessa casa em 30 de 6 de 2023, e por ter confirmado a viabilidade de implantar essa política a partir de agosto de 2023, aos domingos, nos ônibus municipais, com inúmeros benefícios à população. O requerimento 2.838 de 2023. Requer seja formulado o voto de congratulações com o prefeito William Parreiras Duarte, por ter implantado no município de Biritel, tarifa zero, política pública que prevê o uso de transporte público sem cobrança de tarifa ao usuário final. Requerimento 2.839 de 2023. Requer seja formulado o voto de congratulações com o prefeito Alisson de Assis Carvalho, por ter implantado no município de Campo Belo, tarifa zero, política pública que prevê o uso de transporte público sem cobrança de tarifa do usuário final. Em votação aos requerimentos. Presidente, em razão da série de requerimentos que tratam da mobilidade urbana e da concessão pública do tarifa zero, e em razão de a gente ter apresentado o projeto de lei número 1208 e 23, para além dessa congratulação com os prefeitos e suas equipes técnicas que trabalharam e estão trabalhando para que esta política pública possa atender, sobretudo os trabalhadores, eu quero te parabenizar por trazer o tema e inclusive de fazer uma espécie de censo dos municípios mineiros que estão com essas tarefas, nós temos um assunto que é pertinente a este debate e que traz a responsabilidade do governo estadual. Deputado Cristiano. Eu só queria sugerir, deputado Leleco, porque o deputado Adriano está numa contingência de tempo, que a gente pudesse aprovar os requerimentos e, ao final, o senhor pudesse fazer a consideração do PL. Em votação, os requerimentos, os deputados que aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado. Não. Só esses? Não, aqui, olha. Cadê os outros? Deixa eu acabar com os outros. Aí, eu quero. Aí, acabou. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento dos deputados, Leleco Pimentel e o deputado André de Jesus. Os deputados subscrevem e requer, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos Humanos, no município de Ouro Preto, para debater, juntamente com a Câmara de Ouro Preto, Minas Gerais, a situação de violação de direitos e da integridade física dos moradores de distrito de Antônio Pereira, conforme ocorrido na noite do dia 30 de setembro de 2023. Nessa situação apontada, é necessário se faz relacionar a ocorrência identificadas, ouvir os envolvidos, identificar as responsabilidades e buscar formas de superação para que não voltem a ocorrer, nessa localidade, violências como as noticiadas em todo o Estado. Coloque em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Ricardo Campos. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria do Estado de Saúde, pedir de providência para que seja regulamentada a Lei Complementar 171, de 9 de 5 de 2023, uma vez que os municípios estão autorizados, até o final do exercício financeiro de 2023, a realizar a transposição e a transferência dos saldos constantes dos seus fundos de saúde, provenientes repassos daquela Secretaria dos Saldos Financeiros, remanescentes de exercícios anteriores, resultante de parcerias e convênios firmados com o Estado, sendo que a regulamentação é essencial para que benefícios trazidos sejam implementados a tempo e a falta dela levará a lacunas legais que podem ser prejudiciais aos municípios. Em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Dr. Jean Freire. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública no município de Araçuaí para debater a revitalização do Rio Araçuaí e as práticas de poluição advindas da instalação de dragas. Em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Alorana. A deputada subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhada ao ministro do Estado do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional em Brasília e ao prefeito de São Miguel do Anta, pedir informações acerca da situação atual e do cronograma de execução da obra, cujo objeto é a pavimentação do Correio São José na zona rural, no município de São Miguel do Anta, no valor de R$ 304.007,03, a ser executada pela empresa J. Teixeira Construções. A referida obra teve previsão de início para 30 de 6 de 2022 e termina em 30 de 9 de 2022, porém a obra se encontra paralisada, segundo informações que chegaram até este mandato. Em votação o requerimento. Os deputados que aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Leportella, deputada que subscreve e requer nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com a Associação de Serviços Sociais Voluntários João Molevade, Brigada Florestal Voluntária, pelos três anos de atuação em João Molevade e região, criada com a missão de prevenir incêndios florestais e orientar a população sobre a importância de preservar o meio ambiente e proporcionar uma melhor qualidade de vida para toda a população dos 16 municípios da região do Médio de Pirescaba. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Saulo Amaral do Nascimento, na Rua Santa Lúcia, 385, bairro Aclamação, em João Molevade. Em votação o requerimento. Os deputados que aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Chiara Biondini. A deputada que subscreve e requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater sobre a criação de um fórum regional do Vetor Norte, no Distrito de Venda Nova, de modo a atender a demanda da população de cerca de 700 mil habitantes. Em votação o requerimento. Os deputados que aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Ricardo Campos. Deputado que subscreve e requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a regulamentação do cumprimento do artigo 4º da Lei nº 24.398, de 14 de julho de 2023. Em votação o requerimento. Os deputados que aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Ricardo Campos. O deputado subscreve e requer que seja realizada audiência pública para debater também a regulamentação da Lei nº 171, de 9 de 5 de 2023, uma vez que essa lei autoriza os municípios, até o final do exercício financeiro de 2023, a realizar a transposição e transferência dos saldos constantes de seus fundos de saúde, provenientes dos repassos daquela secretaria dos saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores. Em votação o requerimento. Os deputados que aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Lohana, a deputada que subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria Municipal de Governo em Divinópolis, pedir informações sobre as emendas abaixo delineadas, direcionadas ao SISV, Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Vale do Itapecerica. R$ 200 mil, senador Anastasia, R$ 500 mil, deputado Newton Júnior, R$ 400 mil, deputado Júlio Delgado, R$ 300 mil, deputado Domingos Sávio, R$ 700 mil e R$ 200 mil, senador Cleitin, em votação o requerimento. Os deputados que aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento, deputado Leleco Pimentel e João Vítio Xavier, os deputados subscrevem e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao prefeito de Brumadinho pedir informações sobre qual modalidade de licitação será utilizada para aplicação dos mais de R$ 2 milhões anunciados pela Prefeitura Municipal de Brumadinho na obra de restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento, deputado Leleco Pimentel, deputado João Vítio Xavier, este e o requerimento seguinte, os deputados subscrevem e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao prefeito de Brumadinho pedir informações sobre o cronograma físico e financeiro, detalhando os valores a serem vestidos no município, na finalização das obras de restauração da Matriz de Nossa Senhora da Piedade. O requerimento, o seguinte, os deputados subscrevem e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao prefeito municipal de Brumadinho as notas taquigráficas da 5ª reunião extraordinária dessa comissão, que tem por finalidade de debater a retomada das obras de restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, situado no distrito de Piedade do Paropeba, no município de Brumadinho. Em votação, os requerimentos, os deputados que aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado. Também requerimentos, próximos quatro requerimentos de autoria dos deputados Leleco Pimentel e João Vítio Xavier. Os deputados subscrevem e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao prefeito Brumadinho, pedir informações sobre a restauração da Igreja de Nossa Senhora da Piedade, contendo qual origem dos recursos gasta até o momento na obra, qual o valor específico do Fundo Municipal de Patrimônio destinado para a obra, se houve aporte, qual o valor, se aplicável, vindo da empresa Valorec, se houve aporte, valor e se aplicável, vindo da empresa Vale, se há outras fontes para os recursos que foram despedidos na obra, e se os valores foram repassados para a Associação Ama Aldeia, e a justificativa para eventual repasse. Outro requerimento, os deputados que subscrevem e requerem, nos termos regimentais, que seja formulada a manifestação de apoio ao vereador Daniel Hilário de Lima Freitas, Daniel do Brumado, pela apresentação de requerimento na Câmara Municipal de Brumadinho para debater a retomada das obras de restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, tema debatido nessa Comissão de Assuntos Municipais, em 18 de julho de 2023. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao vereador Ricardo Tejucana e ao vereador Daniel do Brumado, na Praça da Paz, Carmem Oliveira, sem número, bairro São Corrado, Brumadinho. Os deputados que subscrevem e requer nos termos regimentais sejam encaminhados ao Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Brumadinho, pedir de providências para que realize reunião com a Comunidade de Piedade do Paralpeba para esclarecimentos acerca das obras de restauração da Matriz Nossa Senhora da Piedade e da Política Municipal do Patrimônio Cultural, requer ainda que seja dada ampla divulgação da data e o local do referido encontro. E, por fim, último requerimento dos deputados Leleco Pimenta e o João Vítio Xavier, os deputados subscrevem e requerem, nos termos regimentais, sejam encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais as notas taquigráficas da quinta reunião extraordinária dessa comissão, que tem por finalidade de debater a retomada das obras de restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade, situada no Distrito de Piedade do Paralpeba, no município de Brumadinho. Em votação, os requerimentos. Os deputados que aprovam, pelo menos, como se encontram. Obrigado. Aprovado o requerimento. Passa a presidência para o deputado Leleco Pimentel para a apresentação de requerimentos de minha autoria. Nossa saudação também aqui. Agradecer a presença do deputado Adriano e, agora, conosco também, o deputado Carlos Henrique. Requerimento em comissão número 3477-2023, de autoria do deputado Cristiano Silveira. O deputado que subscreve requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, em Belo Horizonte, pedido de providências para que viabilize a pavimentação completa da ligação rodoviária entre Bertioga e Piedade do Rio Grande, realizada pela MG 338. Em tempo, informamos que a demanda é oriunda dos pleitos apresentados na primeira reunião conjunta da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização e da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que debateu as condições de pavimentação dos trechos da rodovia MG 338, que liga os municípios de Bertioga aos municípios de Piedade do Rio Grande e Santa Rita do Ibitipoca. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 3478-2023, também de autoria do deputado Cristiano Silveira, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, pedido de providências para que, quando há celebração do acordo judicial decorrente do desastre de Mariana, sejam destinados recursos para a pavimentação de ligação rodoviária completa entre os municípios de Piedade do Rio Grande, Santa Rita do Ibitipoca e Ibertioga. Em tempo, informamos que a demanda é oriunda dos pleitos apresentados na primeira reunião conjunta da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização e da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que debateu as condições de pavimentação dos trechos da rodovia MG338, que ligam os municípios de Ibertioga aos municípios de Piedade do Rio Grande e Santa Rita de Ibitipoca. Em votação, requerimento 3478, os deputados que o aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 3479, também de autoria do deputado Cristiano Silveira, que requer, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade a CINFRA em Belo Horizonte, pedido de providência que viabilize a pavimentação completa de ligação rodoviária entre Ibertioga e Santa Rita de Ibertioga, seja por meio da estadualização das estradas vicinais responsáveis por essa ligação, seja por meio de convênio e de repasse de recursos para os respectivos municípios, para que eles executem as obras. Em tempo, informamos que a demanda é oriunda dos pleitos apresentados na primeira reunião conjunta da Comissão de Assuntos Municipais em Regionalização e da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que debateu as condições de pavimentação dos trechos da rodovia MG338, que ligam os municípios de Ibertioga aos municípios de Piedade do Rio Grande e Santa Rita de Ibitipoca. Em votação, os deputados que assim aprovam, permaneçam como estão, aprovado. O requerimento 3476-2023, também de autoria do deputado Cristiano Silveira, requer que sejam encaminhados aos presidentes das câmaras municipais de Piedade do Rio Grande, de Santa Rita de Ibitipoca, Edei Bertioga, as notas taquigráficas da primeira reunião conjunta desta comissão, com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que teve, por finalidade, de debater as condições de pavimentação dos trechos da rodovia MG338, que ligam os municípios de Ibertioga, os municípios de Piedade do Rio Grande e Santa Rita do Ibitipoca. Em votação, requerimentos, deputados que assim o aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Devolvo a presidência ao presidente desta comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, deputado Cristiano Silveira. Obrigado, deputado Leleco. Vou passar a presidência para o deputado Carlos Henrique para a apresentação de requerimentos do qual tanto eu quanto o deputado Leleco somos coautores. Requerimento de Comissão nº 3.306, de 2023. As deputadas e os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 6 do Regimento Interno, seja realizada visita à APA da Cachoeira da Lapinha, no município de Ribeirão das Neves, para visualizar os impactos negativos e a possível destruição de tais comunidades, atividades e modos de vida ali existentes. Caso seja efetivada a obra do Rodoanel, com o traçado anunciado pelo governo do Estado, buscando argumentos para ampliar a luta contra o referido empreendimento no âmbito do Parlamento Mineiro e diante à sociedade, propondo alternativas mais seguras, eficientes e sustentáveis, enquanto atividade da frente parlamentar de enfrentamento ao Rodoanel. em discussão, em votação, os deputados que são favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Eu vou me manifestar contrariamente ao requerimento. Portanto, se encontra aprovado. Requerimento de comissão 3.304, de 2023. As deputadas e os deputados que este subscreve requerem a Vossa Excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 6º do regime interno, seja realizada visita ao bairro Nascentes Imperiais e Comunidade Quilombola, dos Arturos, localizado no bairro de Argin Veracruz, no município de Contagem, para visualizar os impactos negativos e a possível destruição de tais comunidades, atividades e modos de vida ali existentes, caso seja efetivada a obra do Rodoanel com o traçado anunciado pelo governo do Estado, buscando argumentos para ampliar a luta contra o referido empreendimento no âmbito do Parlamento Mineiro e, diante à sociedade, propondo alternativas mais seguras, eficientes e sustentáveis, enquanto atividade da frente parlamentar de enfrentamento ao Rodoanel. Em votação, o requerimento, os que são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, eu me manifesto de forma contrária ao requerimento, portanto, declaro aprovado. Requerimento de comissão 3.305, de 2023. As deputadas e os deputados que eles subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 do parágrafo 6 do regimento interno, seja realizada a visita à comunidade quilombola dos piões e cemitério dos escravizados no município de Santa Luzia, para visualizar os impactos negativos e a possível destruição de tais comunidades, atividades e modos de alias existentes, caso seja efetivada a obra do Rodoanel com o traçado anunciado pelo governo do Estado, buscando argumentos para ampliar a luta contra o referido empreendimento no âmbito do Parlamento Mineiro e diante à sociedade, propondo alternativas mais seguras, eficientes e sustentáveis enquanto atividade da frente parlamentar de enfrentamento ao Rodoanel. Os deputados são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestam, eu me manifesto contrariamente, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano, presidente dessa comissão. Enfrentamento é contra. Enfrentando alguém, qualquer... Retomamos aqui a leitura de requerimentos, requerimento da deputada Lohana, a deputada que subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, pedir de providência para que seja providenciado com máxima urgência a conclusão da obra da Estação de Tratamento de Esgoto, ET, do Rio Tapecerica, localizado no fim do bairro Candelária, em Divinópolis. Conforme informações pelo contrato, a Copasa deveria ter concluído a ET em dezembro de 2016 e entregue em funcionamento em janeiro de 2017. Porém, depois de uma série de prorrogações, a obra não foi concluída. Oportunamente, solicita-se a elaboração de envio de relatório com o atual cronograma de execução da obra, no qual deverá ser discriminado, para fim de publicidade de população, os valores recebidos do município de Divinópolis para a execução da obra, bem como a discriminação das despesas de cada etapa. Outro requerimento, a deputada Lohana, a deputada subscreve, requer nos termos regimentais, que seja encaminhada ao prefeito de Divinópolis, pedido de informações acerca das conclusões de obras da estação de tratamento de esgoto do Rio Tapecerica, localizada no fim do bairro Candelária. Requer ainda que seja informado se foi aberto o procedimento administrativo para apuração de eventuais irregularidades, especialmente em razão do atraso na conclusão das obras e, caso não tenha sido, que sejam informados os motivos. oportunamente, requer ainda que sejam informados eventuais valores pertencentes ao erário municipal que foram empregados para referida a obra, bem como a previsão de sua conclusão em funcionamento pleno em favor da população. E, por fim, a deputada subscreve, requer que seja encaminhada a diretora-geral da Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pediu informações acerca da atual situação das obras da estação de tratamento de esgoto à ET do Rio Tapecerica, localizado no fim do bairro Candelara, em Divinópolis. Solicita-se, em tempo, que sejam informadas as ações que foram tomadas por essa agência reguladora junto à Companhia de Sanitamento de Minas Gerais e a Copasa para cumprimento da obrigação assumida pela concessionária. Em votação, os requerimentos. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Deputado Leleco. Então, acho que nós vamos ter que corrigir algumas questões aqui que foram no decorrer. Eu ainda, enquanto o senhor lia aqui os requerimentos, eu estou assim, só lia a palavra cristiana e estava assim. Eu preciso tocar num assunto de extrema importância a respeito da mobilidade urbana e as congratulações que aqui vieram, já estão aprovadas, mas eu queria fazer ressalvas importantes quanto a isso. Deputado Cristiano, esta pseudo proposta de resolver o problema da mobilidade urbana, pseudo porque ela exclui o campo, não tem tarifa zero para o campo em lugar nenhum onde esses municípios estão enchendo o bolso das empresas de ônibus de dinheiro. E eu chamo de ônibus umas carcaças de caminhão cuja lataria prende gente lá dentro, inclusive as crianças, porque nós estamos falando de transporte escolar, nós estamos falando de transporte de trabalhadores e, sobretudo, dos pobres, porque quem não tem condições hoje de financiar um próprio veículo, uma moto, ou ter uma bicicleta, que é muito mais saudável, está a depender da mobilidade urbana e dos ônibus. vide o caso de Belo Horizonte onde mais de 30 mil, 30 mil notificações às empresas de ônibus do sistema aí de mobilidade urbana, cujas 8 mil, 8 mil multas. E aí, observem bem o que está acontecendo. Há um lobby enorme das empresas agora, fazendo com municípios pequenos, eu vou citar Mariana, Ouro Branco e os municípios que estão aqui estão agora concedendo milhões de reais mensalmente a estas empresas. E vai Mariana agora, os ônibus estão lotados, transbordando, diminuiu, diminuiu o número de ônibus, as empresas enriquecendo e chamando isso de tarifa zero. Veja, então, deputado Cristiano, foi por isto e por esta razão, eu peço desculpas, eu vou é porque eu confundi, eu achei que as congratulações vinham de vossa excelência e fiquei até constrangido, porque eu comecei a falar de uma proposta, deputado Cristiano, que nós temos nos colocado aqui nesta comissão para ajudar, que é exatamente um PL que institui a política estadual de subsídio para o transporte público de passageiros e mobilidade urbana e rural e cria o fundo estadual para a mobilidade urbana e rural, além de dar outras providências. Por que, deputado Cristiano, o lobby das empresas ficou tamanho que nós estamos com a denúncia de que os prefeitos são sócios dessas empresas, quando não formalmente, é porque estão ligados ao grande lucro que esse dinheiro que está saindo dos cofres públicos tem empreendido. Eu quero lembrar do caso do município fluminense, cujo prefeito era o nosso companheiro do partido, o Quaquá, que implementou diversos modais, seja transporte de mobilidade fluvial, urbano, e que possibilitou com a frota própria o desenvolvimento da mobilidade. Agora, quando você pega lata velha, que donos de empresa não sabem o que fazer com aquilo, injeta dinheiro, ora, nós estamos aqui tratando de mobilidade urbana ou da salvação daqueles que exploram a concessão pública do transporte e que estão sem condições hoje de ofertar esse serviço de qualidade com regularidade e com tarifa justa. Porque, de um lado, você vê essas empresas pressionando para reajuste de tarifa. É bom olhar para o caso do metrô de Belo Horizonte que, depois de concedido, foram mais de 300% de aumento, sem nenhuma melhoria. E agora, os trabalhadores, inclusive, estão aí pedindo socorro porque vão ficar desempregados. Então, deputado Cristiano, eu queria corrigir, então, as congratulações que nós aprovamos nos serviu para mostrar onde é que o lobby das empresas está grande e se a gente não cuidar de ter uma política pública em que o Estado, tratando disso de modo regional, porque é função desta comissão, além do serviço municipal que não pode excluir o passageiro da zona rural, se a gente não apontar caminho, nós vamos ter daqui a pouco o poder público despejando milhões e milhões e milhões de reais nas latas véias e o povo continuando a não ter condições de mobilidade para ir trabalhar, para estudar, para a saúde. Então, o nosso projeto de lei queria compartilhar com a vossa excelência o projeto 1208-2023. A gente trata de como o governo de Estado, além das duas regiões metropolitanas, deve interferir na agenda política da mobilidade e que a gente consiga fazer um bom debate aqui de mobilidade urbana, inclusive amanhã a Assembleia terá um debate importante e a nossa contribuição aqui se dá também enquanto comissão, mas nós vamos chamar o MDT, que é o Movimento Direito do Transporte e outros, inclusive um grande companheiro nosso de luta que a gente tem por nome carinhoso, que é o Comando, que comandou a BH Trans e que tem feito um debate muito importante e estará na casa amanhã. Desculpe se me alonguei, porque, num primeiro momento, eu acreditei que apenas aqueles requerimentos que são, na verdade, congratulações a municípios que concederam gratuidade no transporte. O que a gente pediria é que a população dessas cidades instituam um Conselho Municipal de Trânsito e Transporte e Mobilidade Urbana para poder fiscalizar, porque eu tenho certeza que nós vamos encontrar brevemente rastro de muita corrupção e de dinheiro público jogado fora para encher o bolso de donos de empresas de ônibus, porque é isso que virou este lobby do tarifa zero. Obrigado, deputado Cristiano. Me desculpe se alonguei. Ok, obrigado, deputado Leleco. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.